O que tem por trás desta guerra entre a Ucrânia e a Rússia é muito difícil de afirmar. Há indícios, há suspeitas, mas a certeza é de que ninguém é mocinho nesse embate desumano. E a mais dolorida certeza de tudo isso que estamos testemunhando à distância é o sofrimento de um povo dominado pelo medo, pelas perdas, pela incerteza presenciando toda uma história de vida sendo destruída e deixada para trás entre destroços promovidos por constantes bombardeios que estão dizimando uma nação que resiste, não em nome de ideologias, mas em amor às cores azul e amarela que formam a bandeira. Colocam toda a sua história de vida numa mala, numa sacola e saem em busca de refúgio, protegendo nos braços filhos de olhares carregados, carregados de interrogações. Não sabem nem o que está acontecendo. Poderia ser um de nós na fila de refugiados, esperando uma mão estendida que muitas vezes demora para chegar e que algumas vezes quando chega revela ainda mais a desumanidade de seres desprezíveis e criminosos sofrendo estupros e violências. O invasor sempre será o vilão, o invadido a vítima. Mas entre cúpulas de poder, o verdadeiro e único sacrificado de fato é o povo, com suas fragilidades diante de armas poderosas e cada vez mais destrutivas. Essa guerra, como tantas outras que estão espalhadas pelo planeta, sem a devida notoriedade, confirma a natureza do ser humano na busca do poder. A sensação que passa é de que o mundo não caminha para a paz, para a união entre os povos. Apesar das lições de solidariedade e humanidade, que também estão sendo testemunhadas nessa guerra estúpida, mas para o conflito como solução, como se conflito fosse a solução. O que esperar do pós-guerra? Este é o tema de hoje, do nosso Conexão ND. E para comentar sobre esse assunto, eu estou com o professor Igor Lucena, que é economista, empresário e doutor em Relações Internacionais da Universidade de Lisboa. Boa noite, professor. Obrigado por nos atender aqui no Conexão ND. Boa noite, é um prazer estar aqui. Pois é, o assunto não é um dos melhores, né? Nós estamos diante de uma guerra que já está chegando a praticamente um mês. Um país destruído e cada vez mais destruído. E agora o presidente Biden viaja para a Europa, se reúne com os membros da OTAN e também se reúne com o G7. O senhor acredita que essa ida do presidente Biden até a Europa poderá, de repente, vislumbrar a paz? Bom, o presidente Biden, ele efetivamente tem um papel fundamental dentro desse escopo de organização da paz. Agora, a bola da vez está com o presidente da Ucrânia do Zelensky e o presidente Putin. Existem aproximadamente 15 pontos que estão na mesa de negociação e que esses dois países vão ter que encontrar algum tipo de meio termo para chegarem a um acordo de paz. Agora, esses acordos passam por alianças com a OTAN, como você mesmo disse, ascensão à União Europeia e outros pontos que envolvem também a defesa americana. Dentro desse contexto, a gente espera que algum tipo de apoio ou novas sanções devem ocorrer contra a Rússia e isso também pressiona a Rússia para encontrar algum tipo de solução. Agora, a gente, aparentemente, depois de um mês de guerra, vive um certo jogo de interesses e de quem pode levar a melhor num acordo de paz. Agora, professor, a sensação que passa é que a guerra chegou a um determinado impasse. Chegou num determinado impasse até porque a Rússia avança, mas não resolve. E a Ucrânia quer resolver, mas não cede. E tudo indica que a invasão da capital, Kiev, pode ser ali, a partir dali, o momento de sentar na mesa e resolver, com a Rússia tendo todas as garantias possíveis para impor o que ela quiser. Exato. Existe um ponto que é fácil de compreender, que a estratégia russa vem sendo, desde o princípio, avança com as tropas militares e, ao mesmo tempo, senta na mesa de negociação. Em nenhum momento eles se negaram a sentar e conversar. Agora, invadir um país é um movimento militar. Manter esse país invadido e colocar um governo que esteja realizando ações de seus interesses é muito mais complexo. A Rússia sabe que não tem condições de manter a Ucrânia como sua refém, não tem condições de criar uma estabilidade num país com 40 milhões de habitantes. Então, o objetivo dela é exatamente conseguir algum tipo de acordo vantajoso até essa tomada de Kiev. Porque, se ela, de fato, avançar e tomar a capital do país, ela vai ter que colocar mais tropas em todas as grandes regiões da Ucrânia. Isso significa maiores custos, maiores sanções e, provavelmente, a entrada dela numa guerra civil. A gente vai ver que a população ucraniana não vai ficar refém esperando ser governada pelos russos. E, por outro lado, o presidente Zelensky não quer mais mortes. Está procurando evitar esse tipo de pressão porque isso vai começar a ter um impacto na sua política, na sua visão como um líder. As pessoas vão começar a se perguntar até que ponto ele consegue um acordo para acabar essa guerra. Então, existe uma pressão política, tanto dos ucranianos quanto dos russos, para o fim dessa guerra. Baseado nisso, a gente vai continuar vendo avanços de conflitos, mais sanções e, efetivamente, se os dois players vão conseguir chegar a um acordo. E é dentro desse contexto que a gente assiste ao presidente Erdogan da Turquia e o primeiro-ministro de Israel entrando em algum tipo de negociação para tentar acalmar esse conflito. Professor, eu seria leviano de dizer que o presidente Biden fraquejou porque sanções já eram praticamente esperadas. Porque, em proporção que ele determinava sanções, os russos avançavam ainda mais. Em proporção que ele apertava, o Putin parece que dava ordem para sacrificar mais o povo ucraniano. E depois ele larga algumas, algumas, chamar o Putin de criminoso de guerra. Até pode ser, ou até é. Mas a diplomacia que vai resolver, muito mais do que a guerra. E depois ele recebeu o presidente da Finlândia, o primeiro-ministro da Finlândia, exatamente num momento de guerra, falando sobre a OTAN. Parece que está querendo implicar com o Putin. Eu acho que, de repente, nós estamos perdendo uma liderança ocidental ou não? Eu acho que existem dois pontos importantes para a gente entender aí. O primeiro é que o presidente Biden fez bem em não levar tropas para a Ucrânia, não se envolver diretamente no conflito. De fato, se existe uma verdade, é o fato de que se os Estados Unidos estivessem na Ucrânia enfrentando tropas russas, a gente estaria, de fato, em frente a uma terceira guerra mundial. Então, existia uma certa calma dentro desse conflito. E um outro ponto que eu acho que o presidente Biden acertou foi em fazer o disclosure, ou seja, colocar para o público as intenções do governo russo. Algo que não era feito anteriormente, mas que eles fizeram publicamente, ou seja, informações de inteligência, dizendo ah, o presidente Putin vai atacar, ele tem tantas mil tropas, ele está nas regiões tal, tal, tal da Rússia, na fronteira da Ucrânia. Então, esses são dois pontos que eu acho que o presidente Biden acertou. Onde, de fato, nós assistimos uma grande mudança e a culpa, entre aspas, foi do presidente Putin, foi na Europa. A União Europeia vai voltar a se armar, a própria Alemanha vai investir mais de 100 bilhões de dólares, acima de 2% do PIB, em defesa, em instrumentos de defesa. Hoje mesmo, a gente teve a notícia do chamado European Task Force, ou seja, uma espécie de exército europeu para situações de conflito. E as sanções começaram pela Europa, né? Pela primeira vez, depois de muito tempo, a União Europeia conseguiu tomar várias decisões inéditas de maneira unânime. A gente viu a própria Suíça sair de uma neutralidade, algo que ela não fazia nem mesmo na Segunda Guerra, e apoiar o Ocidente. Então, quando a gente pensa em efeitos práticos, eu acho que quem liderou os esforços contra o presidente Putin não foi o presidente Biden, né? Foi os membros da União Europeia, porque estão no seu quintal, né? Então, o risco é muito maior, desde esse ponto de vista. Eu acho que o presidente Biden está meio que seguindo atrás do que é os interesses europeus, e, na minha visão, a gente vai ver uma Europa muito mais ativa, muito mais militarizada e muito mais impondo os seus pontos de vista daqui para frente. É, de repente, essa reação, essa ação do Putin acabou unindo a Europa, né? Unindo o Ocidente. Acordou, acordou o Ocidente. Inclusive, dentro do que o senhor acabou de expressar, o Japão também, né? O Japão também entrou nessa corrida armamentista, sabe, como a Alemanha. A própria França já anunciou também que está se preparando para isso. Isso significa um pós-guerra que está mais voltado para preparação de conflitos do que união de povos? Na verdade, quando a gente faz uma análise em relações internacionais, historicamente nós temos dois períodos. Um período que a gente chama de liberalismo, que é muito parecido com o ponto de vista econômico, onde as nações priorizam nas suas relações entre os estados, né? O desenvolvimento econômico e as relações entre os países do ponto de vista de crescimento, empregos, PIB. Isso foi durante muito tempo, né? Com o fim da Guerra Fria, e até então as nações basicamente focavam nisso. Exatamente um mês atrás isso alterou, e a gente voltou a um momento chamado realismo. E o realismo, ele coloca a segurança das nações acima de tudo. Obviamente o interesse econômico existe, mas ele anda ao lado e às vezes é colocado até de um pouco atrás. Nós estamos sofrendo problemas econômicos fruto das sanções, principalmente porque a segurança na Europa está em perigo. Então, esse é o novo ponto. A gente vive nesse ciclo de liberalismo, realismo, e voltamos ao realismo. E todas as nações do mundo vão fazer isso, né? O Japão tem problemas com a China, do ponto de vista militar, territorial, tem problemas também com a Rússia. A União Europeia vai continuar o seu processo de alargamento para outras nações do leste europeu. Então, baseado nesse contexto, todas as nações vão fazer acordos e tratados agora, focando principalmente em tecnologia militar, em desenvolvimento de novas armas e avanços do ponto de vista tecnológico. Eu não acho que a gente está tirando um pouco povos, né? Eu acho que a gente está vivendo uma espécie de início, de segunda guerra fria. Minha visão é muito essa. Quando esse conflito militar acabar, porque vai acabar, a gente vai entrar numa espécie de segunda guerra fria, em que o objetivo não vai ser mais uma dualidade entre capitalismo e socialismo. O capitalismo é a base de todas as nações, independente de você estar na China, na Rússia. O ponto vai ser o seguinte, existem nações num capitalismo liberal e democrático, que é o mundo ocidental, acolhado pelo Japão, e você tem um mundo que é um capitalismo iliberal, que aí a gente entra na China, na Rússia, na Turquia e algumas outras nações, o Oriente Médio. E essa vai ser a grande disputa internacional entre economias liberais e economias iliberais. Essa vai ser a nossa nova guerra fria quando esse conflito na Ucrânia terminar. Isso afeta a globalização? Eu acredito que sim. Eu acho que a gente vai ter uma diminuição da globalização. Eu acho que cadeias produtivas, que eram basicamente alocadas no planeta inteiro, vão ter uma certa disrupção. e aquela ideia de que nações não precisam ter estoques, que a gente tem que produzir o que a gente é bom e a gente pode importar o que a gente não pode, que a gente não produz bem. Eu acho que isso vai diminuir muito. O Japão já tem um projeto de pagar para que certas indústrias voltem a produzir no Japão. Outras nações, Coreia do Sul também faz isso. Então, vai existir subsídios para setores estratégicos produzirem parte da sua produção no Brasil e em cada um dos outros países. Todas as nações vão entender que, em momentos de conflito ou em momentos de outras pandemias, eles não podem ficar à mercê de paradas nos navios, paradas nos países, paradas de lockdowns. Então, não acho que a globalização vai parar, mas ela vai ter um ritmo muito menor, pelo menos nos próximos anos. Eu usando até um exemplo bem pontual, o biometano que ontem o presidente Bolsonaro assinou, focado no quê? No petróleo, focado na energia, buscando se proteger aqui no Brasil. Seria basicamente isso, usando como exemplo? Exatamente. A gente vai entender que precisamos investir nas nossas seguranças. O que é a nossa segurança? A gente, por exemplo, estamos com um problema agora, nos próximos meses, dos fertilizantes. E por que isso não é uma brincadeira? Porque nós temos grandes safras no Brasil que são responsáveis pela parte considerável, mais de 40% da nossa falta de exportação agropecuária. A gente precisa disso para ter reservas internacionais, que são frutos da exportação. A gente vende e recebe os recursos em dólar. Então, o que o Brasil vai fazer? Agora a gente está procurando outros produtores de fertilizantes. Muito provavelmente o Canadá vai ser um parceiro. Mas já há um plano de desenvolvimento nacional com subsídios e investimentos para fábricas de fertilizantes no Brasil, em regiões produtoras de potássio, que é a base dos fertilizantes. Então, todo o país vai ter que entender o que é crítico do ponto de vista de produção, como é que a gente pode ter uma produção que não funcione como um atendimento total da nossa indústria, mas pelo menos que garante uma quantidade suficiente para o país não parar. Que em qualquer emergência a gente possa expandir rapidamente essa produção, mas que ela pelo menos exista no nosso país. Todas as nações vão fazer isso. A exemplo dos microchips. Existem duas grandes empresas mundiais de microchips que ficam em Taiwan. E depois dessa crise, o governo americano fez uma parceria com elas para fazer uma fábrica nos Estados Unidos, para que se a Ásia tenha um problema e feche os portos chineses ou taiwaneses, eles possam produzir na América do Norte. Dito isso, todos os países vão começar a analisar o mundo dessa maneira. Vai aumentar custos? Com certeza. Ou seja, vai ter uma espécie de limite entre custos e capacidade produtiva. Mas os interesses nacionais vão prevalecer a partir de hoje. Agora, esse movimento, né, professor Ligro? Esse movimento já começou com a pandemia, né? E a guerra acabou acelerando. Exatamente. A pandemia já foi um alerta, né? A grande preocupação era, olha, se a gente tiver uma outra pandemia... Então, muitos industriais, que tinham quatro, cinco fábricas na China, realocavam. Deixavam três, colocavam um no Taiwan, outra ia para o Vietnã, e disseram, olha, se acontecer alguma coisa na China de novo, a gente tem outras fábricas. Agora, como existe a possibilidade de conflitos no exterior, em outras regiões, agora se pensa, não, a gente vai realocar fábricas mais próximas dos seus destinos. Ou seja, mais próximas dos seus consumidores finais. Então, muitos casos como o nosso, o caso brasileiro, onde a gente importa muito máquinas agrícolas, a gente vai começar a ver parques fabríos de tratores, de colheitadeiras e outros equipamentos que são intensivos em tecnologia, mas a grande maioria deles são feitos na Europa e estavam parados sem vir para o Brasil. Então, dentro desse contexto, é meio que uma evolução do processo que começou com o fim da pandemia. Professor, eu vou fazer um breve intervalo e logo em seguida eu já volto com o senhor, que eu tenho umas curiosidades do pós-guerra, que eu espero que essa guerra acabe o mais rápido possível, embora especialistas digam que ela vai se prolongar um pouco mais, sobre as consequências exatamente aqui no Brasil. É rapidinho, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o professor Igor Lucena. Este é o Conexão ND aqui na Record News e hoje eu estou recebendo o professor Igor Lucena e nós estamos falando sobre as consequências do pós-guerra na Ucrânia com a invasão da Rússia. Professor, me veio agora, durante o intervalo, me veio uma coisa na cabeça e eu gostaria até de dividir com o senhor. Eu fiquei me imaginando, essa guerra acaba, como é que vai ficar a situação do Vladimir Putin? Ele vai, de repente, viajar pelo mundo, sendo recebido por autoridades, ou vai ficar restrito ao Kremlin e uma decidinha ali na China? Bom, independente de como isso vai acontecer, como vai ser o fim dessa guerra, e ela pode acabar de várias maneiras, seja com a vitória parcial do presidente Putin, seja com uma derrota, o presidente Putin sai fragilizado dentro desse contexto na visão internacional. A grande maioria dos países não deve recebê-lo inicialmente, enquanto essas sanções estiverem em planejamento, ou seja, andando. E é importante a gente falar isso, o presidente Putin vai sofrer as consequências das sanções, mesmo com a retirada de suas tropas. Agora, existe um certo grupo de países que tem interesse na Rússia e que vão recebê-los para outras operações, como os países do Golfo Pérsio, a gente tem a própria Rússia, a gente tem a própria China, a gente tem, por exemplo, países como a Tailândia, países como a África do Sul, a Índia provavelmente não vai colocar tantos obstáculos. Por quê? Porque existem relações comerciais que são importantes. Existe uma possibilidade já negociada de que os barrios da Arábia Saudita de petróleo seriam negociados com a Rússia em yuanes chineses, não em dólares. Ou seja, seria uma mudança fundamental dentro do comércio internacional. No meu ponto de vista prático, e aí é quando eu falo que a gente está vivendo em Nova Guerra Fria, porque basicamente o bloco de influência sino-russa ele vai ficar muito bem delimitado a países que têm interesse e são ligados a esse bloco. E, obviamente, por um tempo, o presidente Putin não vai pisar nos Estados Unidos nem na União Europeia, mas em vários outros países, com certeza, ele vai andar. Esse mundo, por mais que a gente imagine, tem muito mais tons de cinza do que branco e preto. Pô, é duro isso. Agora eu lhe pergunto, vai mudar o eixo de poder? Eu acho que o eixo de poder já mudou. É importante a gente falar que, quando a gente teve o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente teve um mundo bipolar, de um lado a União Soviética, do outro lado os Estados Unidos, e eram duas grandes superpotências. quando a gente teve a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, o mundo virou um mundo unipolar com os Estados Unidos, sendo o grande player de forças militar, econômica, financeira, cultural e diplomática. Agora a gente está vivendo um mundo tripolar. A gente tem um bloco de poder e interesse desligado aos Estados Unidos, e atrelado a ele a gente tem Reino Unido, Japão, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul. Outro bloco é a própria União Europeia, os seus 27 membros, que têm interesses específicos, que têm uma zona de influência muito grande na África e nos países do norte da África. E do outro lado a gente tem um bloco, que é a China e a Rússia, atrelado a nações que são majoritariamente ditatoriais ou ligadas a processos iliberais. Então, dentro desse contexto, essa nova realidade que a gente vive, esse mundo tripolar. E nós, brasileiros, temos uma certa visão europeia, porque nós temos interesses com os três blocos, nós temos parcerias com os três blocos em várias áreas. Isso significa que existem conflitos e discussões que nós não temos interesses de participar e outros que nós temos, sim, interesses em participar. A nossa posição é muito parecida com a posição da Índia e da África do Sul nesse momento. A gente tem que saber exatamente quais são os interesses do Brasil e como a gente se comporta dentro desse novo mundo. que vai estar se abrindo em três zonas de influência. O Brasil está agindo corretamente na sua visão diante desse conflito? Acho que sim. Acho que do ponto de vista de direitos individuais democráticos, a gente vê que o Brasil apoia os Estados Unidos e a União Europeia, a posição da ONU. Nosso embaixador lá, efetivamente, condena a guerra, condena os ataques militares, condena todo esse conflito. Agora, nós temos interesse com a Rússia, nós temos projetos de desenvolvimento de tecnologia nuclear com a Rússia, algo que foi negado pelos americanos. Nós temos projetos de defesa com os russos em algumas áreas na Amazônia. Nós tínhamos, até então, um mercado de fertilizantes importantes. Então, há interesses aí. Mas, da mesma maneira, nós temos interesses em fechar o acordo Mercosul-União Europeia. Acho que isso pode andar agora, a partir do momento que a Rússia vai começar a fazer sanções, exportações de matérias-primas para a União Europeia. E nós temos interesse com os americanos na área de comércio e na área também aeroespacial, com o novo acordo da base de Alcântara, desenvolvimento de tecnologias em algumas áreas de telecom. Mas nós também temos interesse com a China, como, por exemplo, no 5G. Então, é importante que nós detenhamos direitos democráticos, princípios de não agressão, e o Brasil fez tudo isso. Agora, a gente não vai entrar comprando 100% brigas e entrando em operações de, por exemplo, fazer sanções brasileiras em relação aos outros países. Seria totalmente contra os interesses do Brasil, do povo brasileiro. Então, a gente poderia considerar, professor, os Estados Unidos de um lado cobrando do Brasil uma postura mais direta. E ele estava tendo na ONU e, do outro lado, o ministro das Relações Exteriores colocando o Brasil junto com a China, junto com a Índia, junto com a Rússia. É uma situação complexa, porque, ao mesmo tempo que nós temos que defender direitos individuais, democráticos e a autodeterminação dos povos, e sim, o Brasil está fazendo isso na Rússia e nós estamos fazendo isso. Por outro lado, nós não temos interesses em ampliar operações de sanções e entrar em operações de sanções comerciais que possam ferir o Brasil. Não é a dúvida que nós estamos fora daquela lista que a Rússia divulgou de nações hostis à Rússia. Da mesma maneira que a China também está fora da lista. Agora, a partir do momento que a gente vai ver uma guerra de sanções, e isso vai atingir fortemente a Europa, isso vai ser uma oportunidade para que nós possamos oferecer nossas matérias-primas. O gás, que pode ser tratado, o gás boliviano, o petróleo, o carvão, o minério de ferro brasileiro, pode ir para a União Europeia. Então, é importante a gente saber se posicionar dentro desse contexto. Mas se posicionar não significa fazer um alinhamento total, unilateral e vertical com qualquer um dos blocos. Esse não é o nosso ponto. O Brasil defende a paz, defende o fim do conflito, mas o Brasil também não defende o fim de relações comerciais que possam prejudicar o povo brasileiro. E, de repente, eu não sei se eu estou dizendo alguma bobagem, daí o senhor me corrija, de repente, o que foi discutido um tempo atrás, o Mercosul, lá na União Europeia, pode ser que seja... Desculpa, pode reacender? Eu acho que essa é a grande oportunidade do Brasil. Nos próximos meses, a União Europeia vai ficar... Vai haver a diminuição de suas importações de matérias-primas russas. O Brasil está faltando muito pouco, acho que só o Parlamento Brasileiro, aprovar a entrada da Bolívia, que é um grande produtor de gás. Isso significa que, provavelmente, a diplomacia brasileira e europeia devam diminuir as exigências da parte de proteção de Amazônia, isso era um encrave, a parte também de denominação de origem controlada da parte de alguns produtos de agricultura de queijos e vindos na União Europeia. Essas dificuldades devem ser ultrapassadas e a gente avançar com acordo. Se nós avançarmos com acordo, isso significa que nós vamos ter produtos industriais mais baratos no Brasil, ou seja, isso pode ajudar a diminuir a nossa inflação e nossos preços que estão mais caros, e vai suprir parte dos recursos naturais que a União Europeia precisa para a sua política de desenvolvimento industrial. E esses recursos não vão ser mais exportados na sua totalidade pela Rússia. Ou seja, a gente pode se beneficiar a partir do momento que a Rússia impôs suas sanções contra a Europa. Então, por isso que eu falo que a gente tem que entender o interesse brasileiro e como nós podemos nos posicionar, que existem oportunidades nessa crise para o governo brasileiro. Então, essa guerra, na verdade, está trazendo muito mais oportunidade do que não para a gente. Quando a gente olha a bolsa de valores nos últimos três dias, isso está sendo muito positivo. O minério de ferro, as grandes commodities aumentaram de preço, claro, isso é ruim do ponto de vista inflacionário, mas isso aumenta a valorização futura das nossas empresas. O dólar caiu de R$5,00 pelo terceiro dia seguido. A gente está, pelo menos eu estava olhando agora, a gente está com R$4,90, R$4,91 com a possível tendência de baixa, a bolsa voltando aos 121 mil pontos. Isso significa que esse aumento de commodities a nível mundial pode sim valorizar o Brasil e criar uma onda de investimentos no nosso país. E isso, claro, pode aumentar ainda mais se tivermos a possibilidade de fechar nos próximos meses, até o final do ano, o acordo do Brasil com a União Europeia. Ou seja, existem sim oportunidades para o Brasil e a América Latina. Não estou dizendo aqui que o Brasil goste, esteja se vangloriando ou fazendo qualquer política a favor da guerra. Longe disso, o Brasil repudia a guerra contra a guerra. Agora, as condições internacionais de mercado estão favorecendo o Brasil nos últimos dias. E agindo corretamente no campo diplomático. Exatamente. O nosso campo diplomático é entender valores ocidentais, valores de paz, condenar ataques militares. Nós fizemos isso e continuaremos a fazer. Agora, não é de interesse do Brasil, alinhamentos unilaterais com qualquer um dos lados. Nós temos que ter a visão de defender os interesses do Brasil, dos brasileiros. Eu acho que é isso que a gente está vendo, pelo menos, nas últimas semanas. Professor, eu vou voltar agora, a gente tem mais um tempo aqui, voltar para o cenário de guerra. Praticamente 4 milhões de ucranianos, 10% da população, já deixaram, esses 4 milhões deixaram o país. O que vai acontecer com esse pessoal? Porque daqui a uma semana eles vão ter que trabalhar, eles vão ter que gerir a vida. Exatamente. É uma situação difícil, complexa. Não sei como isso vai ocorrer. Agora, a União Europeia fez um programa grande de alocação dessas pessoas, principalmente na Romênia e na Polônia, que devem ser onde vão receber mais ucranianos. Agora, a Ucrânia vai precisar receber uma grande quantidade de recursos, não só de empréstimos, mas a fundo perdido da União Europeia e dos Estados Unidos, para reconstruir a sua nação e fazer com que parte desse povo volte para o seu país. Ninguém quer ser refugiado, ninguém quer ficar em outro país, ninguém quer ficar fora dos seus familiares e amigos. Então, parte desses 4 milhões deve tender a voltar se tivermos condições melhores na Ucrânia. Por isso, uma necessidade tão grande do presidente Zelensky de começar o processo lento, gradual, de ascensão à União Europeia, para que o país possa se integrar social e economicamente, e melhorar a qualidade de vida dos ucranianos, como aconteceu em antigas repúblicas soviéticas, que fazem parte do bloco europeu, como a Latva, a Estônia e a Lituânia. É, ingressar na União Europeia não seria um problema para a Rússia, seria a OTAN. Exatamente. A Rússia coloca isso também na mesa, não quer a entrada na União Europeia, mas quando o presidente Zelensky fez a solicitação e foi atendida a primeira solicitação, os russos não fizeram grandes movimentos. Significa que talvez esse movimento seja colocado na mesa apenas como o bode, colocado para depois ser retirado. O grande problema é a OTAN. A OTAN realmente parece ser um ponto inegociável, e eu acho que o presidente Zelensky vai abrir esse ponto, vai colocar um ponto de não entrada na OTAN, mas da mesma maneira a ascensão à União Europeia parece ser também uma coisa inegociável por parte dos ucranianos. Professor, o senhor falou sobre as oportunidades que o Brasil, embora o Brasil rejeite a guerra e já se posicionou publicamente, oficialmente, em relação a isso, mas as oportunidades que o Brasil está tendo em relação ao que está acontecendo. Agora, e problemas? Olha, eu acho que problemas é uma disrupção de cadeias produtivas, várias empresas vão começar a ser afetadas pelas sanções, os preços europeus e americanos vão subir, isso significa que os preços dos produtos importados vão afetar o Brasil, as próprias informações do Banco Central já mostram isso, que a inflação não deve convergir para a meta nesse ano, nem no ano que vem, algo em torno da meta, então a gente só deve ver uma inflação caindo significativamente no final de 2023, a gente vai ver ainda ondas de subida de juros no Brasil, então o crédito é mais caro, as empresas vão ter situações mais caras no nosso país, o investimento local vai ser mais difícil, então a política interna brasileira e a economia vai sofrer um pouco com essas cadeias internacionais de suprimentos sendo disruptadas por causa da Ucrânia e da Rússia. Professor, nós estamos finalizando o programa, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade de nos atender, foi maravilhoso o que o senhor esclareceu e o que o senhor colocou para todos nós que acompanhamos aqui o Conexão ND. Mas antes de terminar, eu gostaria de fazer uma perguntinha bem rápida, o senhor, pelo que eu percebi, o senhor está otimista com a economia brasileira? Eu acho que sim, eu acho que pela primeira vez os últimos relatórios dos bancos de investimento mostram que há crescimento, a gente viu diversos meses, projeções de cada vez menores, uma menor do que a outra, do crescimento da economia brasileira, e agora não, agora pela primeira vez a gente está vendo relatórios de crescimento, a gente está vendo uma melhora na Bolsa, diminuição do dólar, então acredito que apesar de a gente ser um período eleitoral, ser um período complexo, é como se uma luz do fim do túnel estivesse aparecendo e a gente tivesse uma volta do crescimento mesmo com a inflação alta. Vamos conviver com a inflação alta durante o período, mas acredito que o Brasil possa surpreender com o crescimento no final do ano. E olha que, pelo menos há um mês atrás, eu estava bastante cético com isso. Muito obrigado, professor Igor Lucena, que nos acompanhou até aqui no Conexão ND. Um grande abraço para o senhor, obrigado, e obrigado a você que esteve conosco até aqui no Conexão ND. E terça-feira que vem eu volto com mais uma entrevista. Um beijo e até lá! Legenda Adriana Zanotto